Não é possível. Eu liguei pro Golias e ele disse que ela foi embora a pé. As roupas não estão no quarto. Mas por que, meu Deus do céu, se retirou do céu? Deve ter passado mal, então. Me sirva alguma coisa? Não, obrigada. Não se preocupe. Eu vou esperar pelo doutor Anjo. Mania de Crê. De segunda a sábado, sempre às nove e meia. O que é nosso é feito com amor. Para você.